Na noite desta quinta sessão, eu apresentei um requerimento de número 20. Este requerimento eu trago a situação, mais uma vez, da água, onde nós podemos, neste momento, fazer cobranças para que a gente possa ter o retorno das respostas plausíveis e concretas do que está acontecendo. Eu interagi com o meu público seguidor, através da minha rede social, neste final de semana, porque na minha residência não tinha água e já por dois dias estava sofrendo com isso. Ao interagir com o público, eu percebi que todas as pessoas que me procuraram naquele momento, uns relatavam que tinha água e outros relatavam que não tinha água. Como, por exemplo, no mesmo bairro, no bairro Mangueiras 2, na Rua 2 e 3, existiam relatos que existia água na torneira deles e na Rua 4, que é a minha rua, totalmente sem nada. Os vizinhos que entraram em contato comigo, totalmente sem o acesso à água. Com isso, a gente teve o contato com o diretor do DAI, o Marcos, e ele falou que tinha tido uma queda de energia na captação da água e, por isso, essa deficiência. Mas, para a gente ter as respostas concretas, para poder relatar para as pessoas, realmente, a gente tem que ter esse momento de cobrança através do requerimento. Então, essa seria a situação. Por que, em alguns lugares, estavam com água e outros não no mesmo bairro? E não era só no bairro Mangueiras. Houve relatos do Novo Horizonte, as pessoas que entraram em contato comigo, naquele momento, relataram que não existia água também para eles. Alguns do Boa Esperança e também do Mato Grosso, do bairro Mato Grosso. Então, com isso, Stephanie, a gente precisa, neste momento, saber respostas concretas. É o intuito da nossa cobrança através do requerimento, até porque, em 2023, setembro de 2023, eu também fiz uma indicação para eles realizarem a compra de um gerador para a captação da água. Para momentos como queda de energia ou ausência da energia, aquilo ali for suprido, né? E a gente ficar com a captação, a reserva tranquila, com a distribuição. Mas vamos aguardar as respostas para que a gente possa ter todas as conclusões formalizadas. Mas vamos aguardar as respostas.